A, A, A I, E, A, I, E, A, E, A O, 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 O Acho que agora Agora vai Agora bunda Bunda, bunda Pinto Fala galera da internet, eu sou o Rick Fala galera da internet, eu sou o Mr. Brian E está começando mais um Na verdade, a segunda temporada Do Mega Guia Pois é meus caras, agora estamos aqui com um cenário É, o Mega Guia A gente está tentando evoluir a cada Mega Guia A gente viu que no primeiro A gente estava meio meio que formado Tudo mais, eu não sei, eu achei que preferi Como a gente gravou o último Mega Guia Que foi aquelas respostas do estilo vlog Que a gente foi aqui sentar e tudo mais A gente deu um upgrade aqui, agora estamos agravando aqui Nessa quina da casa da edição E temos aqui um pôster aqui do Mega Lane Que o Pegasus Ele cedeu pra gente, então muito obrigado Seu o Pegasus, o Greg A gente vai chegar lá, aguardem A gente agora vai falar sobre o Mega Man X2 Só que pra isso a gente vai dar uma leve introdução Pra você que não assistiu o Mega Guia X1 Não ficar meio que perdido O mundo está um caos E aí precisam de reforços Os Maverick Hunters Que estão atualmente ativos, eles não estão dando conta Exatamente, encontram a cápsula do X Isso, e ele é reanimado E na cápsula tem a mensagem Que fala que não era pra reanimar o X Isso antes do... 2000 XX 2000 XX, não tem uma especificação de uma data certa Certo Mas ele é reanimado antes E a máquina avisa que ele não está 100% pronto pra lidar com pessoas Então ele não foi testado Aí fica um pouco difícil E aí ele é reanimado Vocês veem na primeira Highway, a primeira fase lá Tem o Zero, explica toda a situação pra ele O que que está pegando Explica sobre todos os Mavericks que estão explorados pelo mundo Na verdade, eu acho que não pelo mundo, mas por aquela cidade ali, né? Que é a região O caos que está rolando ali Esse praticamente é o plot, né? E também falando sobre o Sigma Que é o Big Boss ali O cara que está dominando todos os Mavericks Que são os aliados dele E aí o Mega Man X1 basicamente é você indo de Maverick a Maverick Combatendo eles E no final indo derrotar o Sigma Porque a gente vai começar o Mega Man X2 E vocês vão ver que o Sigma não está tão derrotado assim, né? Esse é o resumão do Mega Man X1 Eu falo Mega Man X1, mas é ainda bem só X, né? Só X Então hoje, pra vocês que não sabem O Mega Man X1 era 4 e 4 chefões Agora a gente vai para só 2 Pra ficar um episódio menor E a gente poder, assim, postar com mais periodicidade A ponto de não ter tanta coisa num episódio só E aí demorar pra postar É muito chato isso Então a gente preferiu reduzir para 2 chefões por episódio Não ter mais conteúdo E sem contar que como a mecânica do X2 é diferente da do X1 Vai ter os Mavericks e os X-Hunters pra fazer Então vai ser quase que 2 boss, né? Isso, tem algumas mapas Um episódio vai ter 2, outro episódio vão ter 4 Aí tem sub-boss, enfim Mas no primeiro a gente vai dar uma... Vamos para a fase de introdução E os dois que a gente vai lutar vai ser O Air Sponge e o Alligator Essa piadinha da Capcom, hein? Sem mais Simbora! E é isso aí, Mega Man X2 Qual é o prólogo? Você vai jogar agora no começo? Porque para as pessoas que entenderem A gente está gravando para a segunda vez Sim O Mega Guia O que acontece é que eu não gravei Durante 3 horas e meia O microfone Que legal Exatamente E a gente só foi descobrir no final É, justamente Os Maverick Hunters Não é só o Mega Man X, né? Porque existem outros Assim como o Zero E o carinha que aparece ali no começo da moto É, que morreu Que morreu Todo mundo vai caçar os Mavericks, né? Por isso que eles são os Maverick Hunters Sim, eles estão caçando os últimos, né? Isso Os que ficaram para trás aí Justamente E aí eles estavam... O Mega Man X2 Ele começa justamente com os Maverick Hunters Indo atrás, né? O X e aquele carinha lá atrás Indo atrás de uma fábrica A Replos já morreu Que é onde provavelmente está o último Maverick Pelas informações que o Dr. Ken passou Só que mal sabem eles que, né? Se é o começo do jogo que está começando Tem mais coisa para vir por aí A pessoa se joga só uma fase Porra, né? Que bosta, né? Destrói o robozinho e pronto, acabou É, pois é Olha só isso mesmo aí, gente Valeu Andou no Metal Gear Você dá um tiro e zera Matei Vai rápido Sobe, cara Esqueceu, cara Ai, ui, ai Não, você está bem Ele puxou Até relaxou ali Aqui está conchegante, né? Gostosinho, né? Não Agora chegou o boss mais difícil O boss, não Esse boss é difícil Olha o tamanho desse boss Caralho Nossa, eu vou tirar muita vida dele Meu Deus, fodeu Fodeu, Jesus Fodeu, meu Deus Como é difícil Eu só tenho que acertar na cabeça dele E desviar dessa bola aí Que não é tão forte quanto a do Violen Que vocês vão conhecer em breve Ai, meu Deus Ele morreu Ele morreu Já começamos a perceber Que o Mega Man X2 Não é tão fácil Quanto o Mega Man X1 Não é tão fácil? Não, não é tão difícil Eu troquei aqui Que ele é mais fácil, né? E aí a gente é apresentado Para esses três caras aí Que são os X-Hunters Isso aí Os catadores desse X Então perceba aí Que esse é o cenário De concentração deles E temos aí Sergis Que ele tá explicando Para a galera Que é o Mega Man Tem o Violen Que é aquele ali Mais robusto ali Que é o mais encorpado Mais gordo, né? E o Agile Que é o mais fininho ali Tá na outra ponte Sam Mistake Eu acho engraçado Essa palavra Mistake Mistake Parece nome de comida, né? Mistake, bouquet Que é tudo Ô, louco, bicho Temos aí essa tela A tela de escolha De mestrões Temos aí já Um caminho Para seguir E no que eu marquei aqui Para começar O mais fácil É o Iris Logo de começo aqui Eu tenho o quê? Ai Hurt Logo de começo aqui Temos uma topada Uma ajoelhada na mesa Uma ajoelhada na mesa Essas bolinhas aqui do tempo O que é que se faz Essas bolinhas do tempo? Então, essas bolinhas do tempo Conforme as armas Vocês vão pegando no jogo, né? Se vocês deixarem Essa fase para mais tarde Se você tiver uma arma de gelo Por exemplo E você jogar nessa bolinha Ela vai mudar O tempo da fase para você Ou seja, você joga uma bolinha de gelo Vai ficar um dia frio Nevoado Cheio de neblina E tudo mais Agora, caso você Jogue uma arma de fogo Vai ficar um dia ensolarado Bem quente Isso tudo diferencia No modo que você vai jogar na fase É isso aí Cada um tem um efeito diferente Já peguei o tanque Como, como, como Como tá fácil? A gente já chega na primeira fase Ai, caraca A gente chega na primeira Ai Chega na primeira fase E já pega um coração E um tanque Isso aqui não tem muito segredo Ah, tem coisa aqui embaixo Tem Ah, sim Já é o Isso aqui é quando os X-Hunters Eles dominam o mapa, né? Que daqui a dois mestrões Eles vão dominar o mapa Tem portais dele, né? Salas para você lutar contra ele Logais secretos, né? Eles ficam Que eu meio sem lógica Mas tudo bem É, pois é Deveria estar no meio da fase, né? Tipo, eles vão para a batalha Para tentar matar o X Mas eles ficam em lugares escondidos E se o X não vier Que se foda Pois é, não Tô esperando aqui, hein, X Oh Tô esperando, né? E eu esqueci de encher o meu tanque Mas tô com três vidros Eu acho que tá de boa Tá fácil O Wire Sponge É o mais fácil Na minha opinião E também é melhor Porque você Como já de cara Consegue pegar Um coração E um tanque Já ajuda bastante Mesmo se você tiver uma dificuldade Você pode encher o seu tanque No meio da fase E usar ele no meio do mestrão Vamos lutar contra O Wire Sponge O Wire Sponge é um tipo de esponja Ele foi criado Em uma das fábricas De criação de Mavericks Feitos por Sigma E ele teve um pequeno acidente Que fez ele ter um transtorno De personalidade Transformando ele Em um pouco infantil Mas mesmo assim Suas habilidades Eram muito potentes E ele foi colocado No comando de estação Do controle do tempo Onde lá Ele arranjou um belo passatempo De ficar mexendo com o clima Ou seja Ele é o Zé Guerra Que fica mudando o tempo direto Exatamente Bundas Técnica do Wire Sponge é essa Você vê que ele solta Esse negocinho aqui Dá atenção pra esses negócios Pra tirar eles do caminho Porque você vai precisar Do caminho livre Porque isso aí Tira uma vidinha Considerável Você tá sem A arma dele Você tá sem também Nenhuma parte da armadura Então O dano de que você Toma de vida De qualquer coisa Já é grande Então paredinha Ele vai soltar isso daqui Dá ele de novo Não, espera Cantinho aqui Cantinho Isso Cantinho show Cantinho show Aqui ó E carrega e solta Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Peraí Fogado Jogo ruim Jogo ruim Jogo ruim Opa Ah que fogado Olha só Ah tem essa também Se você Passa por debaixo dele Ele se solta Ele se solta Ele quer cair em cima de ti É um pervertido É paradinho Agora o choquinho Vamos ver qual o padrão Não sei Ah Ah não é Consegui É isso Só choquinho Ele tá chocado Gente Ai meu Deus Este canto vai hein Fica no cantinho Show 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 Aí foi Tá acabando Mais uma Um bicho planta Ter choque Pois é Tá Não Não mais louco Você seria Você ganhar Dele E ganhar O choque Pois era Um bicho planta Você ganha choque Ah mas tudo bem Enfim Fácil Derrotar O Air Esponja O Alligator O Alligator Que piadinha bacana O Alligator Porque é um Alligator O Alligator Ai meu coração Essa capa Com zoeira Muito ruim Primeiro lugar Já pra você Encher o life Com três tiros Esse bicho morre Ele dá vida Muita facilidade Ah Você mata o negócio Destruiu o bagulho E eu tô relembrando aqui Que o O Old Gamer Ele tinha feito Um desafio Da gente passar Todos os mestres Pode conseguir Passar todos os mestres Com o X Buster A gente passou Praticamente todos os mestres Com o X Buster É Na dificuldade Mas conseguimos passar O que acontece Na última gravação O Brian Tem possibilidade De você conseguir Com o Strike Chain Pegar já o O upgrade Do Buster Que é logo aí acima Só que o negócio É que tem que ser Algo milimetricamente Perfeitinho Porque senão Você não consegue pegar E a gente passou Aproximadamente Dez minutos Tentando fazer E não deu Pô cara Deixa pra depois A gente mostra Bota aí como é feito Ah Mão de bater bife Olha lá Tem aquele martelinho Pra bater bife Então a mão dele É feito disso Uhul Pô na manhã Fica feliz Ganhando Um bagulho disso aí Pra maciar a carne Ó É uma loucura É uma loucura No canto No canto E um coração Pra você pegar Aquilo ali O certo é você Ter o upgrade Do X-Buster E a arma Do Fire Stag E você usando Com o upgrade No máximo Ele dá tipo Um hard Do King Do King É o speed burner É o speed burner Isso aí É o fogo rápido Exatamente Não dá não Não dá não É difícil nego Então o que o Brian Queria fazer É enquanto Estiver piscando Com Aquele bicho ali A arma dele Você Monta no espinho E sobe ali E pega o coração Ai Tem como a gente fazer? Tem Só que demanda muito tempo É um trabalho É um trabalho Já que já fizeram Da internet Por que né Tudo mais aí Só suba aí Pegar uma vida Olha ele tropicou de novo Ih rapaz Olha aí Tá de noite Tá de Nate Nate Tá de Nate? Que? What? What the fuck? Pô nunca tinha chegado Nessa parte de noite Olha aí É coisa Pô você nunca chegou de Nate Não Eu já cheguei De manhã Eu já cheguei de tarde Agora de Nate Também não De Nate De Nates Pega os Drag Nights Que tem aqui Olha aqui Agora toma cuidado com ele Ai Muito dano Meu Deus Nossa cara O personagem é uma bosta Mas ele tira um dano assado Agora vai Agora vai Vamos a luta A luta O Alligator O Alligator é um jacaré E junto com o Bubble Crab Ambos eram Maverick Hunters Só que um Não se dava muito bem com o outro Devido a sua natureza Feroz Ele acabou atacando Um companheiro Durante uma missão E aí ele acabou sendo Caçado E dentro lá Dos Maverick Hunters Ele foi Taxado como Um traidor Pra saciar Esses impulsos De destruição Que ele tanto tinha Ele foi posto No caso O Sigma Chegou pra ele E botou ele No comando De uma espécie de tanque Que tem um formato De jacaré E que ele Botou Pra tentar destruir A cidade inteira Como vocês viram Na fase Que a gente acabou Acabou de passar Você pode escolher Por duas formas Ou ficar eternamente Desviando Dar um strike chain Na cara dele E aí E aí ele desce E aí ele solta outro E aí ele sobe de novo Aí se acerta Ele solta outro E fica nisso Isso demora muito tempo Você pode também usar o X-Buster Que o X-Buster Ele não vai se sentir Prejudicado de início E você pode tirar mais vida dele Constantemente Porque ele vai ficar Mais tempo Em cima Da Do sangue Pra mim isso é sangue Pra mim isso não é lama Cara isso é sangue Usa o Seu tanque 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 Show Tá com cinco vidas Isso é raro Que loucura Não Que loucura Que loucura Meu Deus Que loucura Aí 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 Mais um Esqueci Esqueci Esqueceu O mestre Ele tecnicamente É fácil É só você ficar Em cima Em cima Em cima Em cima Cala a boca Porque de cima Ele não consegue Ele não consegue Acertar Só se você ficar Um pouco mais embaixo Tem ali Uma altura certa Pra ele te atacar Por exemplo Quando ele solta O segundo Que ele solta mais perto É uma técnica Pra ele te acerta Pra tu cair Vai 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 Isso Isso Agora Nossa Na hora que ele tá Tais mania Acopla Merda Agora temos aí Os X-Hunters Que vão Falar Olha só Estou vendo Que o Sigma Fel Com as mãos O Mega Man Eu não vou tentar Traduzir não His kit formidável Olha só Tá falando que o Mega Man É formidável É o Agile é muito Gay É o Agile é meio Afemidade Pois é Os Mavericks Que estão aí no mapa Eles não estão aguentando E aí estão falando Que é hora de intervir O que acontece O que você tá rola Isso aí O Dr. Ken Chama você Para o laboratório E aí o Mega Man fala Dr. Ken O que que aconteceu Quem Dr. Ken Quem Então O grupo de Mavericks Chamados Eles auto-se-intitulam Os X-Hunters Eles estão Eles contactaram a gente É eles contactaram a gente Ligou Tá pra lá Central Center Central Center Gostaria de falar com o Dr. Ken Quem Dr. Ken Ah quem Dr. Ken Quem Tá Nós temos as partes do Zero Aí o X fica louco né Fala que tem as partes do Zero Fala de Zero Ele treme Ele Nossa Ele tá falando que Que ele se conseguir Acabar com Com os X-Hunters né Conseguir acabar com os próprios Eles Dão as partes das armaduras As partes do Zero Para o X E aí o Dr. Ken Fala Que O chip de controle do Zero Ainda tá sendo Restaurado E tem uma possibilidade de Ressurreissar 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 não Ressuscitar Ressuscitar Ressurreissar Ressurreissar É meio complicado Ressuscitar O Zero Tudo ok Eu vou conseguir as partes de volta E O Zero Para você Love you Love you I love Zero E aí aparece os três Você vê que Ambos Eles aparecem Em determinados lugares Do mapa Que estão junto Com Mavericks Que a gente ainda não Conseguiu derrotar Eu vou explicar melhor Isso Caso vamos Só que No próximo episódio Então é isso galera Esse foi o vídeo Muito obrigado Por você que assistiu Ajude a divulgar Dê o seu like Deixe os comentários Aí embaixo Falando alguma crítica Alguma sugestão Que você queira Algum também Uma dica né Porque as vezes Curiosidade também Que a gente possa falar Aqui nos próximos Mega Guias Deixe aí nos comentários Exatamente É isso aí Muito obrigado Pessoal todo que ajudou E o pessoal do Patreon Que tá sempre aí presente Quem quiser ajudar Vai tá aí o link do Patreon É isso aí É só ir lá e ajudar Ajuda demais A gente tá aqui Querendo sempre Melhorar aqui o cenário Enfim Com a mente E tal Então ajuda bastante Lembrando que você Não é obrigado Se você dá o seu like Se você dá o seu favorito Comentário Cês não sabem O quanto isso ajuda E compartilhar também Compartilhar é importante Compartilhar com seus amigos Compartilhar no Facebook Aqui é o Mega Guia Coisa legal Coisa bacana Coisa bonita Coisa show E é isso Muito obrigado a você que assistiu Falou abraço E até mais Fui E até mais E até mais Fui E até mais